Há pouco mais de 11 anos, a Lei 10.639 foi criada com o intuito de levar para a sala de aula mais sobre a cultura afro-brasileira e africana do que a escravidão negra no Brasil. A lei até hoje gera discussões sobre o seu cumprimento nas escolas. Ela foi sancionada, mas na prática não existe o que passa por um processo de formação de educadores. O Nação vai mostrar iniciativas bem-sucedidas e o que vem sendo feito no Rio Grande do Sul para que os objetivos da lei sejam alcançados. A gente precisa aprender a lidar com a diversidade. Eu acho que o grande exercício não é a tolerância, é respeito. Nação, nesta quarta, 10h30 da noite.